Aqui tem, aqui tem óxido, aqui toda semana a gente vem com uma promoção diferente, vem com uma roupa incrível, com preço maravilhoso e essa semana a gente veio pra arrebentar, gente, porque o inverno tá aí, agora tá esfriando já, você quer comprar um casaco maravilhoso, quentinho, lindo, com preços maravilhosos tem que vir aqui pra óxido, porque essa semana é a semana do casaco aqui na óxido, gente, isso mesmo olha esse casaco que lindo, ele é super quentinho, além de ser super chique, elegante dá pra você usar com qualquer roupa, você vai tá muito bem vestida, porque inverno é época da gente ficar bem vestida, né tem dessa cor, tem do verde, tem no preto e tem no marrom também, gente, sabe quanto ele tava? R$289,90, que já é um super preço pra um casaco desse você vindo aqui essa semana, falando que vindo aqui tem, sabe quanto você vai pagar? 50% de desconto, R$149,90 apenas, gente, isso mesmo, R$149,90 é o melhor de tudo eles parcelam pra você em até 5 vezes no seu cartão de crédito tem que correr pra cá, pra conferir essa semana do casaco não tem só esse, você vai encontrar casacos lindíssimos, olha só tem bastante opção de casaco, muito legal, olha esse daqui, esse terninho aqui, blazerzinho tá super bonito, tem jaqueta de couro também, olha essa daqui da Desarm, que tá um arraso tá usando muito agora também, jaqueta de couro, enfim, tem muita coisa legal coleção de outono e inverno tá imperdível, você vai encontrar coisas lindíssimas aqui lembrando que a promoção da calça jeans continua essa semana uma calça jeans R$199,90 você vindo aqui, falando que vindo aqui tem, você vai levar duas calças jeans por R$149,90 isso mesmo, duas por R$149,90 incrível, né gente, é preço imbatível que você encontra só aqui na Oxido então não perde tempo, corre pra cá, vem conferir o telefone daqui é 2087-2903 o endereço é aqui na Nossa Senhora Mãe dos Homens, número 184 não perde tempo, gente essas promoções da Oxido são de arrasar vem pra cá que é a que tem